Música Eu, Rodrigo Fausto, mais uma vez aqui com o MPB Com Tudo Dentro e hoje focando nos meus personagens favoritos da música brasileira, Jackson do Pandeiro. E eu recentemente tive a oportunidade de fazer, junto com a Alice Soares e a Maísa Chebab da Universal Music, uma caixa, que é essa aqui, que é Jackson do Pandeiro, O Rei do Ritmo. Essa caixa tem 15 CDs e traz uma fase até relativamente obscura da obra dele. Por que obscura? Porque, claro que tem alguns sucessos aqui, mas acontece que a maioria dessas gravações só tinham saído em LP e nunca mais tinha sido relançada nem em LP. Então, muita coisa aqui já estava há quase 50 anos fora de catálogo, né? Então, nessa caixa aqui, O Rei do Ritmo, eu conto um pouco a história da vida dele. Na verdade, existe um livro muito interessante sobre a vida dele, que é o... Também tem o mesmo nome, que era a alcunha dele, O Rei do Ritmo. Essa biografia do Fernando Moura e do Antônio Vicente, que é bem legal. E tem, inclusive, a discografia do Jackson é tão vasta, que existe um livro também só com a discografia dele, que é esse aqui, que eu ganhei de presente do Inaldo Soares, que é um cara bem bacana, que teve essa paciência de fazer isso. Porque hoje é muito fácil, você liga na internet, vai ver e você vê essas coisas todas. Mas até alguns anos atrás, não era tudo muito difícil. Para você conseguir realmente juntar esses caquinhos todos, não era fácil. O Jair Supandeiro tem uma história muito curiosa. Imaginem vocês que ele nasceu na Paraíba, em Alagoa Grande, uma cidade pequena. E ele era filho de um oleiro, que era um cara que fazia trabalhos em barro, e de uma cantadora de coco. Então, a mãe dele chegava nas feiras desses povoados, muito bonita, de branco, e sempre com lenço perfumado, cantava os cocos, depois tirava o lenço e pegava os trocadinhos das pessoas. Então, ele nasceu nesse meio, de certa forma, musical. Então, entre as brincadeiras de garoto dele, ele ficava próximo à mãe e tal, e ele, desde pequeno, já queria uma brecha para substituir os abombeiros da mãe. Até que lá pelos 10 anos ele conseguiu, e de dali ele começou também a tocar outros instrumentos de percussão, e viu que o pandeiro realmente era o grande instrumento que ele gostava. Só que ele não tinha nem dinheiro para comprar um pandeirinho para ele. Aí ele acabou se enturmando, começou a frequentar a zona desses lugares, e também as feiras, os cabarezinhos e tudo, e conseguiu. Foi começando, e ele adorava também filme de faroeste, era fã do Jack Perry, que era um ator de filme de cowboy. E aí ele começou a ser chamado de Zé Jaque, e de Jaque ficou Jaque do pandeiro, e de Jaque do pandeiro para Jaques do pandeiro foi um pulo. Então, daí que vem o apelido dele, o nome artístico dele. Bom, aos poucos ele foi mudando de cidade, porque o pai morreu, eles tiveram que ir para Campina Grande, e lá ele já se enturmou com mais algumas pessoas, e aí lá, depois ele conheceu inclusive um pessoal da orquestra da Rádio Tabajara, que era a Jazz Tabajara, de onde surgiu a famosa Orquestra Tabajara. E foi justamente o pessoal dessa orquestra que convidou o Jackson para ir para Recife, em 1948. E aí ele começou a inauguração da Rádio Jornal do Comércio de Recife, que era importantíssima, que passou a ser um veículo dos mais importantes do Brasil. Então, ali ele começou, assim, o pessoal gostou do jeito irreverente que ele tinha, já de cantar, do balanço dele, só que o grande ritmo do Brasil ainda era o samba. Então, não queriam que ele cantasse música nordestina, queriam que ele cantasse sambas. Tudo bem, até que um dia, por volta de 1952, mais ou menos, teve uma revista na rádio, e que ele cantou Sebastiana, do Rosil Cavalcante, que era um amigo dele. E o Sebastiana causou um impacto muito grande, até porque ele também não foi só a música, foi também a mise en scène, porque ele arrumou uma radioatriz da época, lá, para fazer um número com ele, para dançar com ele, e ela, intuitivamente, começou a dar uma umbigada nele, na hora do A, E, I, O, o piscilone, dava uma umbigada. E isso causou um frisson no público. Então, dali ele viu que o grande tchan do número era justamente esse teatro que ele fazia, porque os dois incorporavam a coisa daquele linguajar e daquele tipo dos matutos nordestinos. E deu uma maior peça. Só que essa moça que atuou com ele era uma radioatriz que teve que ir para São Paulo. Então, ele precisava de uma outra para continuar, porque o número foi um sucesso estrondoso. Eles tinham que repetir três, quatro, cinco vezes no final da apresentação. Lembre-se que nessa época era tudo ao vivo na rádio. Sempre que faziam essas apresentações, precisavam... E aí apareceu a Almira Castilho. A Almira Castilho era uma mulher, assim, bem feita, alta, bem mais alta que ele. Ele tinha só 1,67m, ela com salto, ficava com 1,80m. Então, isso já dava uma coisa meio cômica. Ele baixinho, ela uma mulher alta. O que aconteceu? O Jackson, a Almira, eles foram se encantando um pelo outro. E acabaram casando. Só que é o seguinte, até então o Jackson era analfabeto, simplesmente. Sai de perto de mim, olhar pra você, eu não posso. Me segura que eu vou ter um troço. Vai, me segura que eu vou ter um troço. Me segura que eu vou ter um troço. Me segura que eu vou ter um troço. E a Almira, com 19 anos e tal, ela já era professora. Já era formada professora. Então, ela alfabetizou o Jackson. Ela cuidou da vida financeira dele, cuidou dos negócios, dos contratos. Foi um anjo da guarda na vida do Jackson, que nessa altura já tinha 34 anos. 34 anos. Aí, aconteceu essas coisas do destino. O Genival Melo, que era o divulgador da Copacabana Discos, resolveu dar um pulo em Recife pra ampliar os negócios dele. Quando ele ouviu o Sebastiana e quando ele soube, na mesma hora ligou pro Vitório Latari, que era o diretor da Copacabana, que estava recém implantada, né? Era uma gravadora que antes era a Star, que já estava virando Copacabana pro voto 52. Falou assim, olha, aqui tem um cara incrível. Aí, diferentemente de outros, que às vezes faziam só um disco teste pra ver se ia dar certo, ele autorizou que o Jackson gravasse várias faixas pra serem lançadas aos poucos. Porque antigamente o disco era de 78 rotações com uma faixa de cada lado, né? Então ele fez várias gravações num estúdio lá mesmo, em Recife. Até porque o Jackson tinha pavor de avião, então pra ele vir ao Rio gravar não ia dar certo. Tudo bem, gravou. Aí, quais foram as primeiras músicas que foram lançadas? De um lado, eu fui pra limoero e gostei do forró de lá. E do outro lado, convidei a comata Sebastiana pra dançar um chachá na Paraíba. Convidei a comata Sebastiana pra dançar. Chachá na Paraíba, ela veio pra dançar. Isso foi um sucesso, mas um sucesso tão estrondoso que todo mundo só falava em Jackson. Isso aqui no Rio, né? Então, porque aqui o Rio era o propulsor da cultura nacional, porque tudo vinha, principalmente pela Rádio Nacional, que tinha um alcance nacional realmente, né? Enfim, as emissoras do Rio, elas lançavam a cultura pro Brasil inteiro. Até porque as grandes gravadoras eram aqui do Rio. Enfim, a capital federal era aqui. Tudo vinha pra cá. Então, os cariocas começaram a ficar curiosíssimos pra conhecer quem era esse Jackson, né? E a gente tem que pensar o seguinte. Desde 1946, a música nordestina entrou muito forte aqui, graças ao rei do baião, Luiz Gonzaga. O baião virou uma febre, né? Inclusive, o que a gente tem hoje, né? Dessa cultura nordestina tão enfronhada, a gente deve muito ao Luiz Gonzaga. Porque ele é que sistematizou não só esses ritmos nordestinos ao sabor do pessoal do sudeste, como todos os usos e costumes das letras dos parceiros dele, do Humberto Teixeira, do Zé Doze, é Dantas. Então, naquele tempo que a moda, a grande moda, os grandes modismos da música brasileira foram o samba, a canção e o baião. E quando o baião poderia começar a querer entrar em declínio em 1952, 1953, eis que em 1953 aparece o Jackson. Então, graças ao Jackson, essa moda da cultura nordestina ainda ficou até o final dos anos 1950, muito forte aqui no sudeste, né? E, obviamente, no Brasil inteiro. E o que ele trouxe de novo também? Ele trouxe os rojões, ele trouxe os cocos nordestinos, que a gente pode chamar isso tudo de forró, né? Desse nome genérico. Então, eram músicas um pouco mais quebradas, um pouco mais até ritmadas na época, que as do próprio Luiz Gonzaga. Então, isso deu um tchan. E fora que tinha essa coisa teatral dele com a Almira. Pois bem, ele veio de navio para o Rio de Janeiro, em 1953, e quando chegou aqui, todo mundo foi receber, a imprensa, todo mundo. Quando ele chegou, desembarcou no porto, na Praça do Mal, e falou assim, qual é a sua... O que você está achando, Jackson, de chegar aqui na cidade maravilhosa? Aí viu aqueles arranha-céus, já na Praça do Mal, já tinha o A Noite, que era o maior arranha-céu da época. Ele falou assim, nossa, isso aqui parece um tabuleiro de cuscuz. Então, isso, pronto. Ele já, com esse humor dele, ele já ganhou a todos, já foi um escândalo, né? E quando ele veio, já estavam outros discos, já tinha um a um, já tinha outras músicas já fazendo sucesso também. Então, todo mundo queria ele, foi uma loucura. Então, aí, aos poucos vieram outros sucessos. Veio o Canto da Ema, né? E mais tarde, Esqueleto com Banana. Grandes ou sambas, ou cocos, ou rojões. Essas coisas com o sabor nordestino e com aquela teatralidade maravilhosa. Então, nós temos aqui, alguns anos atrás, ele foi homenageado no Prêmio Sharp. E tem aqui, por exemplo, uma linda foto dele. Olha aqui, ele com pandeiro. Temos ele aqui também com a sua parceira Almira, né? Aqui vocês veem bem como era. Então, o Jackson, realmente, ele marcou muito, uma época maravilhosa. E até que chega o período dessa caixa aqui. Quer dizer, todas essas gravações, 7,78, a gente resgatou. E também a entrada dele na Philips, né? Ele passou um pequeno período na Colômbia, depois foi pra Philips. E aqui, num catálogo da época, que era um catálogo que tinha nas lojas de discos, pros lojistas comprarem, a gente vai achar um monte de discos do Jackson em catálogo. Um monte. Então, temos aqui o Cantando de Norte a Sul. Temos aqui o Ritmo, Melodia e a Personalidade de Jackson do Pandeiro. Aqui, ó. Temos aqui também o Mais Ritmo. Temos aqui ainda o E Batucada. Todos esses discos aqui estão nessa caixa que a gente lançou aqui, ano passado. E vocês vão ver que, realmente, é um tipo de som que não envelhece. Ele tinha um ritmo, não só na divisão dele, cantando, né? E os arranjos que ele bolava pras músicas, é um negócio realmente sensacional. Por isso que é uma coisa que não fica velha. Jaco do Pandeiro, pra mim, foi uma lição de vida. Foi uma lição de divisão. Nunca na minha vida veio uma camada dividida tanto daquele jeito, né? Coração bobo, coração bola, coração balanço, coração... Aí, pronto, me ensinou tudo. Depois dessa fase toda, ele ainda voltou pra Filipes algumas vezes e também gravou em outras gravadoras. Gravou, por exemplo, o Cabra da Peste, na Continental. Depois ele foi pra um selo independente do Pedro Sertanejo, né? Que ele tinha. E gravou também outros ritmos na Cantagalo e também na Alvorada, que era uma outra gravadora pequena. E, finalmente, em 81, ele grava o último disco dele, que tá nessa caixa também, que é o Isso É Que É Forró, que tem pouca diferença, que tem cabeça feita, que depois a Gal gravou. É um disco muito legal. Interessante que é o seguinte, ele passou, como todos os grandes artistas da era do rádio, por um certo ostracismo no final dos anos 60, por conta dos grandes modismos da Jovem Guarda, né? E uma série de coisas que estavam pintando. Até que os tropicalistas resolvem trazer de volta o Jackson. A Gal regravou a Sebastiana, foi um grande sucesso. Isso em 69. Depois, na volta do Exílio, o Gil gravou no Antológico, o Expresso 2222, e gravou o Canto da Ema e cantou o Chiclete com Banana. Gravou também. E, logo depois, ele também, o Alceu Valença e o Geraldo Azevedo, no início de carreira, também convidam o Jackson para cantar em alguns festivais com eles, algumas músicas. Depois o Alceu faz uma excursão do Projeto Pixinguinha com ele. Ele também começa a fazer um programa de rádio sobre a cultura nordestina, junto com a Deusão Alves, um grande radialista, e tem um grande sucesso. E nesse, inclusive, programa acontece a união dos dois grandes rivais, que são Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Eles raramente, assim, não eram de gravar música um do outro, isso era uma coisa que não rolava, era muito difícil isso acontecer. E o Gonzaga era maravilhoso, mas era muito vaidoso. Então ele resistiu muito a esse programa do Jackson, até que um dia ele foi, foi uma coisa, uma comoção, uma coisa apoteótica. O Jackson morreu com 63 anos, em 82, assim, porque ele já estava diabético e ele abusava muito da biritinha dele, de comidas gordurosas e tudo mais, que a gente hoje sabe que faz muito mal. Então ele foi embora muito cedo, mas ele deixou um legado que, assim, ninguém que queira ser um ritmista, ninguém que queira, assim, avançar, assim, realmente no canto ou na composição de músicas com temas nordestinos, não pode deixar de passar nem pelo rei do baião e Luiz Gonzaga e nem pelo rei do ritmo, Jackson do Pandeiro. Então, meus queridos, esse foi o programa de hoje. Assinem o canal, compartilhem e eu volto na próxima terça-feira.